Muito boa noite, torcedor afeano. Voltamos a falar aqui do hotel em São José, agora com a técnica Jéssica de Lima, para a coletiva pré-jogo de São José e Ferroviária, o primeiro jogo da semifinal da Copa Paulista. Boa noite, Jéssica. Vou começar aqui com as perguntas do Diego Coche, dos campeões da bola. Jéssica, boa noite. O que fazer de diferente da partida da primeira rodada, onde a Ferroviária empatou em 2x2 com São José, jogando no mesmo local da partida de amanhã? Boa noite. Eu acho que no primeiro jogo, a gente teve um bom volume ofensivo. Tivemos o maior controle do jogo o tempo inteiro. Eu acho que a gente pode ser melhor, sobretudo defensivamente, para não sofrer os gols que sofremos. Um de contra-ataque e um de bola parada. Já tivemos dois gols e, no mínimo, três chances claras de ter ampliado o placar. Mas eu acho que o nosso sistema defensivo naquele dia acabou tendo algumas falhas que fizeram com que a gente empatasse o jogo. Então, eu acredito que é muito mais sobre uma tensão, sobre a questão defensiva, sobre essas duas situações em que o São José é muito forte, bola parada e o contra-ataque. E a gente entende que, ofensivamente, a gente produziu bastante. Uma outra pergunta do Diego Coche. A Ferroviária entra como favorita para a conquista desse título? Olha, ela entra favorita. Acho que a Ferroviária atingiu um nível que ela entra favorita quase em todas as competições. Mas, principalmente, a nível estadual. Se você disputar um paulista, um campeonato paulista, uma Copa paulista, a Ferroviária é favorita. Ainda mais esse ano, pelo rendimento que teve no brasileiro. Aí a gente entende que a perspectiva sobre a Ferroviária é maior. Mas a gente sabe da qualidade dos adversários. E isso acontece, mas o favoritismo não ganha jogo. O que ganha jogo é a estratégia de jogo, é o rendimento das meninas. É nisso que a gente acredita. Agora é uma pergunta da Suleyma Senna, das Donas do Jogo FC. Como o time está se preparando para os próximos desafios? Com o máximo possível de entrega de gás, de força, de energia. Que é o que eu, particularmente, primo pelo meu trabalho. Trabalho de excelência sempre, todos os dias. A gente não abre mão, nem um dia possível, de qualquer tipo de preparação para qualquer campeonato, de a gente executar o nosso melhor. E a gente tem duas competições ainda esse ano. Temos muitas aspirações esse ano. Acredito também que a equipe tem questões a evoluir. Então, eu acho que a gente tem muita coisa ainda. Por mais que seja um final de temporada, eu acredito que a gente tem muita coisa para melhorar. Só do ponto de vista de evolução. Então, a gente está se preparando para a melhoria do sistema defensivo, aprimoramento do sistema ofensivo. individualmente, algumas atletas, que a gente acredita que pode dar um pouquinho mais. Então, é nesse sentido que a gente pensa essas preparações. Mais uma pergunta da Suleima. Como você vê o futuro da liderança feminina no futebol e seu potencial para transformar a dinâmica do esporte? Olha, eu acho que é uma necessidade das mulheres entrarem em cargo de liderança. Eu acho que isso é uma necessidade e uma busca a nível mundial. A gente, pelo que eu leio, pelas coisas que eu percebo, até o mundo dos negócios, ele está cada vez mais sendo inserido por mulheres. Acho que as mulheres estão conquistando espaços que antigamente eram impossíveis de serem vistos. Agora, sobre o ponto de vista do futebol, eu ainda tenho uma reticência na questão do futebol. Eu acho que a evolução do futebol feminino vai privilegiar, no primeiro momento, muito mais as jogadoras, as atletas, do que talvez cargos de liderança. Eu acho que é melhor, muito maior que antes, sim. Mas, lendo algumas coisas que eu vejo, e tendo alguns cases de outros países, até pelos Estados Unidos, a gente vê que a liderança feminina tem que ser, todo dia, cuidada e cultivada. Porque, conforme a visibilidade no futebol feminino vai melhorando, acaba atraindo muito profissionais de outros mercados que não têm tanta entrada em outros mercados. Ou o futebol masculino está super inflacionado de profissionais. A tendência de migrar para o feminino é muito grande. E, em clubes em que tem feminino e masculino, a tendência é colocar esses profissionais no feminino e não dar tanta abertura para as mulheres. Então, é outra luta também que eu acho que acontece. Por isso que eu estou falando. Sob o ponto de vista de atleta, eu vejo que as atletas conseguem ter mais espaço. Agora, sobretudo, em questões de gestão, comissão técnica, de liderança nesse sentido, cada dia é um dia de luta. A ferroviária sai um pouco fora desses lugares, porque aqui a gente sabe o quanto a mulher é valorizada enquanto a ferroviária faz questão de privilegiar as mulheres. Agora, uma pergunta do Edson de Lima, da vitrine do futebol feminino. Para a Jéssica de Lima, a ferroviária tem equipes de base de futebol feminino muito fortes. O processo de formação de jovens atletas está em conformidade com o que você pensa como treinadora? E qual a sua expectativa para o desempenho da sua equipe nessa Copa Paulista? Olha, a gente está alinhando, buscando o melhor processo das categorias de base para que essas jogadoras cheguem o melhor preparado possível a nível de equipe principal. Tem alguns alinhamentos que precisamos fazer, sim. Tem muitas coisas que eu acho que já estão bem pré-estabelecidas, porque a ferroviária já faz esse trabalho antes de eu chegar aqui. Mas algumas questões, sim, a gente precisa alinhar. E a preparação para a Copa Paulista está sendo a melhor possível. As meninas estão muito engajadas, estão muito motivadas. Eu sinto que tem sede cada dia a mais de querer melhorar e evoluir. Isso para mim é super importante, independente de competição. Eu vejo isso no treino, né? O estado de jogo de treino nosso é muito bom. Então, a gente vai para essa Copa Paulista com muita vontade de vencer, respeitando sempre os adversários, que é uma competição difícil. Mas a gente sabe do nosso potencial. Boa noite, Jéssica. Amanda Viana, do Planeta Futebol Feminino e do canal Nosso Futebol. A primeira pergunta dela é... Nas últimas partidas disputadas pela ferroviária, você encontrou um equilíbrio para o time com formação com linha de três defensoras. Você pretende dar sequência a esse estilo tático visando um padrão? Olha, eu vejo... Eu não entendi muito sobre o equilíbrio, né? Com três zagueiras. Me desculpa. Eu não consigo entender muito sobre o equilíbrio, equilíbrio nas fases, equilíbrio contra os adversários. Eu sinto que é uma estratégia, de acordo com o adversário, que a gente necessitou naquele momento, dentro das características das atletas que tínhamos disponíveis para a partida. Eu não sou uma treinadora que fixo muito num estilo somente de jogar ou encontrei a fórmula da perfeição, até porque os jogos vão passando e as atletas também... A gente vai mudando cada dia. E são jogadoras diferentes, às vezes, que a gente tem à disposição. Então, não vou dar spoiler aqui do jeito que eu vou entrar amanhã, mas ainda penso que a ferroviária consegue hoje transitar bem várias plataformas táticas e continuar mantendo o alto nível. Mais uma pergunta da Amanda Viana. Jéssica, a ferroviária possui atletas presentes nas últimas convocações de todas as categorias da seleção brasileira. Como que você enxerga a importância disso para o clube? E também como é feita a ponte entre as comissões técnicas do clube e da seleção para informações das atletas? Obrigada. A ferroviária, hoje em dia, é a maior fornecedora de atletas para as seleções brasileiras, indiscutivelmente. É um celeiro de atletas, é um trabalho incansável que as categorias de base fazem. Tem a nossa captadora, Carina, que viaja o Brasil inteiro atrás de atletas do sul ao norte do país. A gente tem objetivos de captação e de avaliação de atletas em quantidade por ano. Não é fácil ter tantas categorias e tantas categorias chegando. O próprio paulista, a sub-20 está na final, a sub-15 está na semi, a principal foi para a final do brasileiro. Então, assim, é um trabalho louvável, né? Deveria até a ferroviária ser premiada pela CBF com algum título aí de maior fornecedora de atletas e maior contribuição para o futebol feminino brasileiro, sem sombra de dúvida. E isso mostra o quanto o clube tem no seu DNA de dar oportunidade às mulheres, entendeu? Então, isso eu fico muito feliz. A segunda pergunta eu não esqueci. Como é feita a ponte entre as comissões de clube e da seleção para a informação dos atletas? Olha, na comissão anterior eu tinha um contato maior com o Jonas, na sub-20, e com a Pia, especificamente, por ter trabalhado lá. Já na nossa nova comissão atual, particularmente, eu não tive conversa com nenhum integrante da comissão, da área técnica, principalmente, nem da adulta, da equipe principal, nem da sub-20. Eu acho que está muito recente ainda, embora os conheça, mas a gente está sempre à disposição da seleção brasileira para contribuir da melhor maneira possível. Jéssica, tudo bem? Felipe do Entre Linhas. A primeira pergunta dele é, como manter o elenco concentrado mesmo após a eliminação do Paulistão? Agora tem a Copa Paulista e a Brasil Leites Cup, qual que é a importância desses torneios para vocês? Manter concentrado é uma obrigatoriedade da atleta. Isso daí é inegociável no nosso trabalho. Acho que tem que manter concentrado, porque o trabalho delas é o que elas decidiram fazer, saíram de casa e recebem, e são profissionais para isso. Acho que isso é uma questão que nem entra muito em discussão entre nós, porque se não tem concentração, ou se não está afim para fazer o que mais gosta, a gente fica muito tranquilo em conversar com a atleta e expor isso para ela, para que ela entenda da necessidade de estar conectada. Acho que a gente não teve problema nenhum em relação a isso, acho que elas estão com muita vontade, os treinos estão sendo maravilhosos, não tem nem o que falar dessas atletas, porque elas dão o máximo no treino, a gente às vezes, quanto comissão, tem que tirar um pouquinho o pé, por elas, teve um treino aí, que eu parei o treino antes, elas queriam que continuasse, eu falei, é uma pena, mas tem que parar por causa do controle de carga, mas para você ver o tamanho da vontade que elas têm de jogar futebol, isso para mim é muito interessante. E a Copa Paulista e a Ladies Cup são duas competições importantes, porque a gente sabe que são adversários difíceis, e toda competição a gente quer ganhar. O atleta, a comissão nossa, a Ferroviária, ela vive para ganhar, ela vive para buscar título, ela vive para competir, e essas duas competições nos traz isso, pela competitividade, pela dificuldade, tiro curto, então a gente sabe que tem que dar o máximo nesse espaço de tempo. E para encerrar, mais uma pergunta do Felipe, do Entre Linhas, sobre a Libertadores, ele pergunta se você tem assistido, pensado no próximo ano, no qual a Ferroviária vai disputar, e se dá para apontar um favorito desses quatro times que sobraram nessa edição desse ano, que é o Atlético Nacional, Palmeiras, Internacional e também o Corinthians? Olha, eu não estou conseguindo acompanhar muito todos os jogos, assim, estou vendo que as equipes brasileiras estão se destacando muito, isso eu acho muito legal, porque enriquece o nosso futebol, eu sinto que depois da Copa do Mundo, alguns países acabaram perdendo algumas jogadoras que se destacaram no Mundial, e acabou enfraquecendo alguns clubes que geralmente eram muito fortes na Libertadores, e também a gente sabe que algumas, que o Brasil está em atividade, tem alguns países que estão sem atividade no calendário feminino, fazendo com que algumas equipes não estão com ritmo de jogo igual estão as equipes aqui no Brasil. Até porque, se eu não me engano, é a primeira vez que pode acontecer de ter três, do primeiro, segundo e terceiro lugar, serem de equipes brasileiras. Então, mostra, além dessa hegemonia do Brasil, e também pelo desenvolvimento, porque em outros momentos, acabava o Mundial, as grandes equipes também perdiam suas atletas, e eram enfraquecidas no meio do ano, e aqui a gente está conseguindo manter e sustentar essas atletas, e deixar as equipes brasileiras mais fortes tecnicamente. Então, isso está provando o quanto o Brasil está no caminho certo nesse sentido. Assim, encerramos a coletiva. Agradeço a Jéssica, aos setoristas que enviaram as perguntas. Obrigada e bom jogo, Jéssica.